Eu digo que a questão da definição do técnico é a última parcela de uma conta com várias parcelas, e a Camila traz a questão da competitividade, elas mais ou menos se encontram. O primeiro é o seguinte, o futuro da seleção brasileira tem que ser muito bem discutido e ao mesmo tempo não pode ser esquecido o que tem acontecido em Copas recentes. Há esse dado, não chegar a uma semifinal e quando chegar levar 10 gols em dois jogos. Tudo isso, a CBF tem que se debruçar, é claro que nesse trabalho que ele lidera é o presidente Ednaldo Rodrigues, se debruçar e tentar entender o que aconteceu. Há mais ou menos, nesse período de Copa do Mundo, em 2006 você teve o Paeira, 2010 você teve o Dunga, 2014 o Luiz Felipe, que tinha passado por lá, é o técnico do último título. 2018 e 2022 o Tite. É um acerto você ter um técnico por duas Copas, embora no Brasil seja uma exceção, na medida em que esse trabalho é bem desenvolvido e aí o trabalho do Tite foi bem desenvolvido, é um acerto, não houve um erro em ter mantido o Tite de uma Copa para outra. Há um acerto, mas independentemente desse acerto, aonde aconteceram erros que levaram a seleção brasileira, ah, e aí você observou muito bem, a seleção entrou em campo contra a Croácia para vencer a Croácia no tempo regulamentar. A Croácia entrou em campo para ver o que que acontecia nos 90 minutos, se terminar 0x0 está bom para nós, não é? Porque ela sabia que a pressão psicológica de um 0x0 no tempo regulamentar seria muito maior para quem? Para a seleção brasileira, até porque ela vinha de um jogo em que no primeiro tempo fora dominada pelo Jornal. A ideia de jogo da Croácia que era ninar a gente, botar a gente para dormir e prevalecer nos dois anos. Exato, e aí já tem um ponto de atenção, por que que não se conseguiu nos 90 minutos regulamentares, independentemente dos acréscimos, se impor a ideia de jogo, ser afirmativo e resolver a questão ali. Alternativa para furar aqui. Vai para a prorrogação. A prorrogação é território que a Croácia queria trafegar. Ela queria isso. Sim. Ela sofre um gol, mas ela não se desestabiliza psicologicamente. Ela já viveu essa situação. Porque ela já entende essa situação. Ela já entende essa situação desde a Copa anterior. A seleção brasileira, então, ao fazer o seu gol do ponto de vista psicológico, ela tem um conforto. Porque ela falou, opa, estamos na frente, conseguimos uma vantagem. Parecia o mais difícil naquele jogo, né? Fazer um gol. Conseguimos uma vantagem. Aí vamos ter uma eterna discussão que me remete, inclusive, quando alguém invoca por que que não fizeram uma falta. Eu me lembro do jogo de 90, Brasil e Argentina. Por que que não fizeram uma falta no Maradona? Não, vamos renovar os nossos argumentos. Vamos melhorar o nosso olhar. Vamos atualizar o nosso olhar. A questão aí é de postura, é comportamental. A questão comportamental é o que houve para que a equipe, treinada por um profissional que se caracteriza por sempre ter times que, sem a bola, estão muito bem posicionados e, muitas vezes, foi criticado severamente por isso, por ser um técnico e que equipes dirigidas por ele, sempre sem a bola, estão muito bem posicionados. O que que contribuiu para esse desajuste? Para essa desarrumação? O que que aconteceu? Como o que que aconteceu em 2010, quando comentávamos com a narração do Milton, que tem um primeiro tempo avassalador contra a Holanda, a Holanda ficou anotando a placa o tempo inteiro, sofre o gol de empate e aí tem, se desnorteia completamente. Uma coisa se está ligada à outra, era uma seleção à época sem nenhuma grande estrela, né, mas ela tem o que naquele jogo contra a Holanda? O Brasil domina o primeiro tempo, é avassalador, dominante. Segundo tempo, sofre o gol de empate, foi tudo embora. Agora, mentalmente, a seleção, ela sofre um apagão. 2022, o Brasil faz 1x0 na prorrogação. Então, o jogo está controlado, o jogo está na nossa feição. O adversário não se desestabiliza, o adversário continua. Bom, já vivemos isso, né? Um olha para o outro e fala, pô, lembra? Vamos continuar. Vamos continuar. Poxa, se o adversário tem esse histórico, se o time é dirigido por um profissional em que o posicionamento das equipes treinadas por ele sem a bola são sempre muito organizados, são sempre equipes muito seguras, o que aconteceu? Essa é a discussão.